Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Apareceu no BD, está tudo certo. Vasco recebe notícia e o Ilion Batista tem reforço importante contra o Cruzeiro, a fase do Vasco não é boa, nem chega perto. Afinal, o gigante da colina, está na zona de rebaixamento com uma temporada muito ruim. Porém, o clube ainda acredita na recuperação e fuga do Z4. Mesmo com o Ilion Batista como interino, Cruz Maltino marca neste sábado em casa no Cruzeiro. Justo? Depois de Maicon, o nome do atacante Serginho, foi inscrito no boletim da CBF nesta quarta-feira, e portanto, está à disposição do gigante da colina para o jogo contra o Cruzeiro. O jogador é opção para os dois times após regularização, os dois jogadores vivem com a expectativa de pelo menos estarem lá no jogo decisivo contra o Cruzeiro. E aí Obrigado.